Muitos aspirantes à cinematografia, direção de fotografia e aos fotógrafos também sofrem com um caso que a gente sabe que é bem difícil, que é de subir para o próximo nível. Como que você consegue melhorar a sua arte? Como que você consegue melhorar a sua fotografia? E é isso que eu vou discutir aqui, trazendo um pouco da minha experiência, do que eu costumo fazer, do que eu já fiz e o que realmente funciona, pelo menos pra mim. Espero que funcione pra você também, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como chegar ao próximo nível e como evoluir o seu trabalho. Seja bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Bruno Benetti, eu sou produtor e diretor de cinema, cineasta e trabalho também, olha só, como diretor de fotografia de alguns trabalhos. Uma coisa que eu gosto bastante e que eu acho, nossa, fantástico quando eu tô assistindo aqueles filmes e vejo aqueles enquadramentos que são dignos de ser um quadro, que você pode parar aquilo, dar um print, imprimir, fazer um quadro e colocar na sua casa, que vai ser fantástico. Então é isso que eu quero falar com vocês, de como que você consegue atingir esse nível e como que você consegue estar em constante evolução. Os fundamentos da cinematografia é muito mais do que você apenas capturar uma imagem, mas é você transformar aquilo em uma narrativa visual. Então fazer uma composição do seu enquadramento e transformar aquilo numa arte visual, isso é primordial pro seu trabalho. Comece utilizando a regra dos terços, de repente você não sabia dessa regra, que é aquela regra que você pega aqui, o seu vídeo, vou pedir aqui pra edição colocar pra mim, você divide o seu vídeo nessas regras dos terços e é onde está exatamente esses quadradinhos aqui, nesses quatro cantos, deixa eu pegar aqui, sei lá, vai ser mais ou menos um aqui, um aqui, um próximo aqui e o outro aqui. Esses quatro cantos são os cantos de maior interesse de quando alguém está vendo alguma arte visual ou alguma coisa próxima a esse estímulo visual. Bom, claro que, gente, estamos falando de arte e isso aqui não é uma regra e as regras estão aqui pra ser quebradas, assim como naquela série Mr. Robot, que tá aqui justamente pra quebrar esses paradigmas e deixar você com muita raiva, de deixar aquela pessoa completamente fora de esquadro, completamente fora de cena. Imagina que eu tô falando com vocês, ó, e eu tô aqui, ó, ó, ah não, vou ter que fazer esse teste aqui, ó, tô aqui assim, ó, então, gente, porque eu tô falando com vocês aqui nesse cantinho e vai ser assim daqui pra frente, então eu sei que tá desfocado, mas já dá pra vocês entenderem o quanto que isso incomoda. Mas tudo isso foi pensado, é claro, como a direção de fotografia foi proposital justamente pra tá incomodando você, mas a regra dos terços, de repente, é um começo que você pode iniciar a sua carreira. E além disso, nós temos também aquela regra de ouro, do número de ouro, golden number e várias outras regras que vocês podem estar olhando por aí, fazendo uma breve pesquisa de como que você consegue ir pro próximo passo. Mas vamos aprofundar mais, a gente vai chegar até o nível da direção de fotografia, até onde eu cheguei e até onde eu pretendo chegar também e que eu acho que dá pra vocês fazerem o mesmo. Ainda pro nosso fundamento da cinematografia, um ponto muito importante é a iluminação. Como que você vai trabalhar a iluminação daquele ambiente? Se você tá gravando num ambiente aberto, de repente o ângulo que você coloca a câmera, a forma como você consegue contar aquela narrativa e a iluminação que incide sobre aquele assunto, ela vai trazer um papel mais dramático, menos dramático, mais sombras, menos sombras e por aí vai. Então é muito bom você pensar também no tipo de iluminação que vai ser aquele enquadramento. Esse aqui, por exemplo, igual vocês estão acompanhando, eu tenho aqui no fundo uma luz azul justamente pra dar uma corzinha no meu vídeo. Eu tenho este fundo aqui também que eu gosto de colocar ele, só pra quebrar, pra não ficar uma parede muito vazia. Além de ter uma luz aqui principal, uma luz secundária e tenho também uma luz de recorte, vocês não estão acompanhando. Deixa eu ver se ela tá aqui. Mas ela tá mais ou menos aqui, que é uma luz mais amarelinha, uma luz mais quentinha, que ela dá um recortezinho aqui, ela dá até um destaquezinho no meu cabelo. Ela tá um pouquinho pra cima. Mas, olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco luzes. Cinco? Cinco luzes, por enquanto, aqui no meu estúdio. Tudo isso pra contar essa narrativa pra vocês. Então, eu consigo me distanciar, porque quando a gente tá num vídeo, a gente tá assistindo um vídeo, a gente não tem noção de profundidade. Então, quando a gente faz essa quebra de luz, a gente faz tudo isso aqui que vocês estão vendo, você tem uma noção de profundidade, e aí, lembra da profundidade de campo? Se você não aprendeu isso ainda, dá uma pesquisada, mas você tem essa profundidade de campo, que é o que tá acontecendo aqui. E aí, você consegue destacar o assunto, no caso, eu, de todo o restante. Então, pense muito na iluminação. Dentro ainda da nossa cinematografia, nós temos a escolha das lentes, e a lente é uma coisa que você compra, que vai ficar pra vida inteira. Gente, tem lente aqui, que eu, nossa, que eu compro, já tá nove anos, que eu utilizo até hoje. Hoje, é uma lente da Canon, as minhas câmeras aqui são da Sony, hoje eu tenho algumas da Sony e tal, mas é uma lente um pouquinho mais quentinha, 50mm, 1.2, é aquela que você encaixa, e ela é um pouquinho mais, ela deixa um buquê muito mais bonito. Por fim, dependendo da sua lente, a lente, ela vai contar a sua história também. Então, a lente, ela vai ter a sua profundidade, ela vai apertar mais, ela vai deixar mais gordinho, mais magrinho, e você vai conseguir trabalhar com isso também. Então, sugiro você dar uma pesquisada nos tipos de lentes e pra que cada necessidade serve. De repente, você acha uma olho de peixe, uma grande angular, uma mais fechadinha e tal, close, macro, existem vários modelos de lente que vão te ajudar também a contar essa narrativa. E somando esses três itens, a gente fecha aqui o nosso fundamento cinematógrafo, que é a luz, as lentes, e tudo isso que eu já comentei junto com a composição, e você vai começar a buscar algumas ideias. Mas vamos para os outros itens que eu não vou ficar enrolando muito nesse. O próximo item é desenvolvendo o seu estilo. Como que você desenvolve o seu estilo? Legal, Benete, tá, essas regras que você me passou eu já conhecia, ou não conhecia, vou começar a testar, vou começar a desenvolver. Mas alguma coisa disso aqui eu já fazia, mas agora eu já estou num nível que eu já faço aquelas produções, de repente, corporativas, institucionais, já gravo alguns casamentos, estou me achando ali na minha identidade, né, e agora eu quero ir pro próximo passo. O que que eu faço, Benete? Bom, pra ir pro próximo passo, essa é uma tarefa muito difícil, e achar a própria identidade, eu tô procurando a minha até hoje, e eu acho que muitos de vocês também vão ficar procurando, e é muito difícil. É pra você conseguir achar o que você gosta, o caminho que você quer, é muito complicado porque você tem muitas possibilidades, até você finalmente, opa, esse é o meu estilo, eu acho que isso aqui encaixa, e estamos aí, estamos buscando, mas vamos falar um pouco de desenvolver o seu estilo. Uma coisa que eu sempre uso muito é a análise profunda de filmes, de séries, de webséries, então o que que é essa análise profunda? Eu pego algum filme que eu gosto de assistir, e eu quebro ele, eu faço um breakdown daquele filme, e entendo cada frame, cada sequência, cada plano, por que que tem aquilo? Por que que a pessoa fez aquilo? Qual que é o tipo de iluminação que ela fez? Então, pausa o vídeo, olha o vídeo, olha aquela iluminação, e isso é bacana de você fazer quando você pega esses cineastas renomados, essas direções de fotografia, esses exemplos que você gosta, que são as suas inspirações, e trabalha em cima deles, aplicando, é claro, o seu estilo junto com o estilo deles. E dificilmente você vai conseguir copiar exatamente o mesmo estilo, porque cada um tem, tem a sua identidade, cada um tem a sua gotinha de arte, que vai somar com a sua inspiração, e vai trazer uma coisa nova. Então, nessa parte de desenvolver o estilo, experimentar, é uma coisa que é muito importante. Você pegar, fazer o breakdown, e de repente olhar, e falar, legal, entendi como faz, é uma coisa. Se você não colocar em prática, não vai dar certo. Coloque em prática. Então, faça isso, se arrisque, vou fazer uma experiência aqui, deixa eu fazer um teste, opa, vamos e faz um teste. A minha esposa, ela é maquiadora artística, a Vanessa Brasil, e a gente faz alguns trabalhos pra ela, e nesses trabalhos que eu tô gravando, ou tirando foto e tal, ela precisa de uma determinada iluminação, que é padrão do jeito dela, que a gente já faz e tal. Não é o tipo de iluminação que eu gosto, porém, é o que é necessário pro trabalho dela. Então, assim que a gente termina esses trabalhos, eu sempre invento moda, eu sempre pego alguma coisa no final, ah, deixa eu fazer umas fotos diferentes, deixa eu fazer uma iluminação diferente, e vou puxando um pouco mais de drama, vou puxando mais um pouco, e vou fazendo esses testes. Então, de repente, você tá com o seu cliente, e você tá trabalhando, às vezes sobrou um tempinho ali, sobrou uns 15 minutos, opa, deixa eu fazer um negocinho um pouquinho diferente, e faz uma coisa diferente. Nos meus trabalhos, pelo menos, eu sempre faço o que eu chamo de arroz com feijão, eu faço o que é necessário pra aquele trabalho, o que o cliente vai precisar, e depois eu implemento com a minha arte, com a minha criatividade, só pra deixar bem explicado. Esse arroz com feijão está a minha criatividade, está a minha arte, está tudo embutido lá. Porém, no finalzinho do trabalho, ou ali no meio, sempre que eu vejo um gap, eu consigo fazer algum encaixe, eu sempre tento trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Às vezes o cliente gosta, às vezes ele não gosta, às vezes eu não gosto, às vezes eu gosto, mas é uma oportunidade que eu tenho de sempre estar inovando a cada trabalho, um pouquinho mais, um degrauzinho a mais. Então, pode ser uma boa sugestão pra você. Próximo passo é a nossa comunicação e a nossa colaboração. Gente, quando você trabalha em equipe, você tem várias ideias, você sempre está ali pegando brainstorming, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E essa comunicação e essa colaboração, trabalhando em equipe, ela também faz evoluir um grau a mais ali na sua carreira, um grau a mais ali na sua criatividade, como eu já comentei aqui em outros vídeos do meu canal, e também na sua parte da cinematografia e da fotografia. Por quê? Quando você trabalha com outros fotógrafos, com outros cineastas, você sempre vai pegar alguma ideia de alguém, opa, olha que bacana o que aquela pessoa faz, olha aquela outra lá, eu gostei dessa técnica, vou tentar aplicar comigo da mesma forma que tem essa troca. Então, sempre que você está em um ambiente, sabe, em convívio com outros profissionais, você sempre vai estar subindo e ganhando esse network, ganhando muita experiência. E uma coisa muito importante nisso, gente, é a flexibilidade e a solução de problemas. Então, seja flexível. Você está trabalhando em equipe, está trabalhando em grupo, é um trabalho artístico, você tem que ser flexível, você tem que saber, em grupo é, você tem que saber o que o cliente quer, você tem que entender o que a sua equipe, de repente, está sugerindo. Então, ser flexível é saber ouvir, saber entender e trabalhar com essas necessidades de cada um para você chegar na melhor solução. É o que eu sempre falo nos meus filmes para a minha equipe, sempre que a gente está trabalhando, eu estou com três filmes para fazer aqui, e esses três filmes eu falo para todo mundo, gente, a gente está aqui para contratar os melhores em cada área, então vocês, eu não sou o dono do mundo, eu vou apenas contar como eu gostaria que a história fosse contada, mas eu sempre estou aberto a possibilidades, a desenvolvimento e a criatividade, a muita criatividade, e é bacana você estar sempre ouvindo isso. Eu fiz um masterclass com a Judy Foster, e nesse masterclass ela até comenta uma coisa muito importante, uma coisa muito legal, que é, ela contrata o diretor de fotografia, e ela passa o mood, ela passa o que ela gostaria que aquela cena tivesse para o diretor de fotografia, e ela fala, cria, faça, não quero que você, ah, põe uma luz aqui, faz isso e tal, não, faz do seu jeito, me apresenta, e a gente chega numa discussão para ver se está próximo da intenção que eu gostaria de passar. Então olha só que bacana, você ter essa troca e deixar o profissional ser flexível, te evolui muito mais. Aprendizado contínuo e muita prática, é isso que eu vou falar agora, simples, rápido e direto, esteja sempre praticando, não pare, não fique preso no tempo, senão você vai ficar para trás. Se você não ficar praticando, ah, porque eu já sei, não, porque eu sou bom, porque o meu trabalho é legal, porque todo mundo me elogia, porque eu não sei o que, tá, beleza, mas você vai ficar preso no tempo, porque a gente está sempre em constante evolução, então é muito importante, você está estudando, você está treinando, você está vendo novas técnicas, estar conectado, consumindo outros tipos de materiais, diferentes do que você consome, então, de repente, ah, mas eu gosto de dorama, beleza, assiste os seus doramas, mas assiste alguma coisa diferente também, de vez em quando. É importante para você trazer isso para o seu portfólio, e você trazer, de repente, ali, coisas que, ah, legal, isso aqui pode ser interessante. Então, não necessariamente você precisa ficar assistindo um filme iraniano, um filme japonês, um filme chinês, um não sei o que e tal, mas é bacana você dar uma olhadinha, pelo menos um pouco ali, para você ir consumindo esses materiais, que, às vezes, dali sai uma coisa muito legal. A nossa atualização tecnológica, é muito importante você estar atento a toda a tecnologia do audiovisual, os equipamentos que estão saindo, o que já tem de novo no mercado, se você tem acesso ou não, como que você pode ter acesso, é importante você estar por dentro, por mais que você fale, Benete, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar equipamento, então, mas pelo menos fica olhando, dá uma olhadinha, vê o que o equipamento faz. Eu já comentei em um vídeo aqui no meu canal, e se eu não tivesse estudado muito bem, na hora de ter comprado a minha câmera, a Sony A7S II, eu estava na dúvida, ou eu comprava a Sony A7S II, ou eu comprava a Blackmagic Cine Pocket, que tinha acabado de sair no mercado. Fiquei nesse meio do caminho, Blackmagic legal, Cine Pocket, cinema, 4K, aquele mundo de coisa, mas aí eu comecei a ver que aquele equipamento, ele ia me dar uma certa dor de cabeça, pelo menos no quesito dos encaixes das lentes, mas isso é para mim, não necessariamente é para você. No encaixe das lentes, o tamanho dela, ela é um pouquinho mais esticadinha para a lateral, então eu ia ter dificuldade de encaixar em alguns equipamentos, porque ela não tem aquele tamanho tradicional das câmeras mirrorless, ou dessas câmeras DSLR. Então vendo aquilo, eu optei pela A7S II, e foi para mim, pelo menos, a melhor escolha que eu fiz, porque trabalho em low light, me garantiu um monte de clientes, me evoluiu, também no quesito da qualidade do produto que eu já entregava, e me deu novas possibilidades de desenvolver. Por isso que é muito importante você estar sempre de olho na tecnologia. Essas são as quatro dicas fantásticas que eu deixei aqui com vocês, é um material que eu sei que é um pouco maçante de estar falando com vocês aqui, mas é um material que ele tem muita informação rica, e espero que você consiga abstrair cada pedacinho e cada detalhezinho dessa informação. E se faltou alguma, já comenta aqui embaixo. Se não faltou também, ó, se inscreve aqui no canal, que eu acho que isso aqui é muito importante para você receber mais dessas informações. Eu estou desde 2009 no mercado, e eu gosto de estar compartilhando essas informações com vocês, de estar ajudando também como outras pessoas me ajudaram. Eu acho que a gente tem que passar isso para frente, e alavancar a nossa comunidade audiovisual, e a comunidade do cinema. Então, clica no gostei aqui embaixo, a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço, e até a próxima. E já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando para você. Confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal, para falar sobre audiovisual, sobre cinema, e te ensinar muito conteúdo de qualidade. E já aproveita também, e se inscreve aqui no meu canal.